O que é o fósforo inorgânico? Olá, novamente aqui no Laboratório de Saneamento para fazermos uma nova demonstração de um parâmetro associado à qualidade da água. Hoje veremos a análise de fósforo, do fósforo inorgânico na forma de ortofosfato. Fósforo, a medida desse parâmetro, tem uma relevância para o saneamento na medida em que permite avaliar o nível trófico de uma água natural e assim poder prever status de eutrofização dessa água natural. A análise de fósforo também é importante na operação e no controle de estações de tratamento de esgotos de forma que é uma análise rotineira em laboratórios de saneamento. Bom, a metodologia que nós veremos hoje para fósforo inorgânico na forma de ortofosfato é a metodologia do ácido ascórbico. Nós vamos reagir esse ortofosfato com um reagente combinado de forma que será produzido um complexo colorido e a medida final será um espectrofotômetro, ou seja, é uma análise espectrofotométrica. Como toda análise espectrofotométrica, existem alguns detalhes, alguns cuidados importantes a serem tomadas que a gente vai observando ao longo da descrição da metodologia. Então, vamos lá. Para essa análise de ortofosfato, nós precisamos de vidrarias comuns, como becares, cubetas e, especificamente, um kitassato, uma bombinha de vácuo, um sisteminha de filtração e uma lembrana de nitrato de celulose de 0,45 micrômetros. Aqui nós temos a nossa amostra, na qual iremos quantificar o ortofosfato. O ortofosfato é um íon e, como tal, eu posso simplesmente filtrar essa amostra em 0,45 e pegar o seu filtrado para fazer a identificação desse íon, porque o íon passa por esse pólo da minha membrana. Isso porque eu necessito filtrar a minha amostra para remover particulados que, eventualmente, poderiam interferir na passagem da luz na análise espectrofotométrica. Então, a gente vai pegar aqui o nosso kitassato ligado à bomba de vácuo, e vamos acoplar a base do sistema de filtração, acomodar aqui a membrana de 0,45 micrômetros, e vamos filtrar a nossa amostra. O processo é muito semelhante ao observado na análise de sólidos dissolvidos, onde você remove os sólidos em suspensão e permite apenas que o dissolvido, os íons, ou efetuais partículas muito menores, se quiser, de 0,45, consigam passar por essa barreira física da membrana. Uma vez concluída a filtração, a gente remove o sistema de filtração, e nós temos aqui a nossa amostra apenas com a sua parte dissolvida. Aqui está presente o nosso ortofosfato, o PO4-3, já que é ele que nós queremos analisar. O volume de amostra. A análise de fósforo, como já comentei, ela é uma análise espectrofotométrica. Como todas as análises espectrofotométricas, a determinação, a quantificação, baseia-se no uso de uma curva de calibração. Essa curva de calibração é feita com padrões de concentração conhecida que sofrem o mesmo processo que nós veremos que essa amostra vai sofrer. Aonde será traçada uma reta, e dessa reta será tirada a equação que permitirá transformar a absorvância lida no espectrofotômetro em concentração de fósforo na nossa amostra. A construção desses padrões, ela baseia-se em uma produção de 50 ml, ou seja, o nosso padrão tem 50 ml. Por isso, as nossas amostras a serem processadas, também devem estar nesse volume de 50 ml. Entretanto, dependendo da concentração de fósforo, o ortofosfato presente na nossa amostra, pode ser necessário diluir a amostra. Por isso, é necessário ou alguns testes prévios, ou um conhecimento prévio da amostra para avaliar a necessidade e a escolha do tipo da diluição. No nosso caso aqui, nós não vamos diluir a amostra. Nós vamos pegar 50 ml dela. Então, temos aqui 50 ml. Transferir aqui um beckerzinho de 100 ml. A reação que ocorrerá aqui com o chamado reagente combinado, ela ocorre em pH neutro. Então, dependendo da origem da amostra, é necessário fazer um prévio ajuste de pH a fim de neutralizá-lo. Essa é uma amostra cujo pH, sabemos diante de mão que já está na faixa da neutralidade. Então, nós vamos suprimir essa etapa de ajuste de pH. A amostras desconhecidas, desconhecidas a sua origem, ou que possuem um pH fora da neutralidade, entre 6,5 a 7,5, mais ou menos, é necessário que se faça esse ajuste do pH para chegar nesse pH neutro. Bom, nossa amostra já está aqui furtada. Esse aqui é o reagente combinado. O reagente combinado é uma mistura de 4 produtos químicos, que devem ser preparados no dia e seguindo uma ordem pré-estabelecida. Ácido sulfúrico, 5 normal, o antimonil, tartarato de potássio, molibidato de amônio e ácido ascórbico. Essa é a sequência. Ácido sulfúrico, antimonil, molibidato e ácido ascórbico. Sufúrico, antimonil, molibidato e ácido ascórbico. É necessário adicionar na sequência os volumes respectivos de cada um desses reagentes para se produzir o reagente combinado. Por se tratar de ácido ascórbico, a famosa vitamina C é muito instável em presença de luz. Por isso, o reagente combinado tem que ser feito e usado no mesmo dia. Não dá para aguardar para usar no dia seguinte. Nós vamos adicionar 8 ml desse reagente combinado na nossa amostra. Temos aqui 8 ml. E vamos aguardar por 10 minutos. Vamos aguardar por 10 minutos a reação ocorrer. O que a gente espera que ocorra aqui? O ortofosfato presente, o fósforo inorgânico presente, ele deve reagir, como reagente combinado, formando um pigmento, o azul de molibidênio. A maior ou a menor intensidade desse pigmento, desse azul de molibidênio, está intimamente ligado com a concentração de fósforo presente, de fósforo na forma de ortofosfato presente na nossa amostra. Quanto mais ortofosfato, mais azul. Quanto menos ortofosfato, menos azul. Passados os 10 minutos, nós vamos ler essa amostra no espectrofotômetro, no comprimento de onda de 880 nanômetros. Então, olha só, a coisa já está começando a se desenvolver. Vamos aguardar então aí uns 10 minutinhos e já já a gente volta para prosseguir na análise. Passados os 10 minutos, temos aqui a nossa amostra e o pigmento azul de molibidênio já desenvolvido. É importante que não se exceda além desses 10 minutos. O método é padronizado para que a medição ocorra após 10 minutos, porque eventualmente o desenvolvimento da cor, a intensificação da cor pode prosseguir. De forma que se você fizer a medida com 15, 20, 30 minutos após a adição do reagente combinado, o resultado pode incorrer em erro. Então, passados os 10 minutos, o pigmento já está aqui desenvolvido. Nós temos aqui um espectrofotômetro, aqui a cubetinha. Nós vamos zerar o aparelho com água desfilada. O comprimento de onda, só lembrando, é 880 nanômetros. Já está inserido no equipamento. A gente vai zerá-lo. Então, o equipamento já entende o que é o zero. Como a nossa água matriz para preparo dos reagentes, de todos os reagentes, é uma água ultra pura, uma água milique, torna-se desnecessário a execução de um branco, porque podemos assegurar que na nossa água não há o menor traço de fósforo. Então, não é necessário para as nossas condições a realização de uma análise em branco. O nosso branco é simplesmente a água desse lado. Porque se eu adicionasse a água do miliqueiro, porque se eu adicionasse o reagente combinado a ela, não desenvolveria nenhuma cor. Vou passar aqui a cubeta. eu vou lavar a cubeta com a minha amostra para retirar resquícios de água para o interior. Como é uma análise espectrofotométrica, é importante que a passagem da luz esteja devidamente limpa, sem nenhuma marca de digital ou nenhuma bolha para que interfira na passagem da luz. Acoplar o equipamento e fazer a leitura. Obtivemos como leitura 0,1485 de absorvância. Ou seja, o pigmento aqui desenvolvido provoca uma absorvância de 0,1485. Esse valor de absorvância por si só não me traz um resultado palpável. Por isso a necessidade de uma curva de calibração onde eu tenho concentrações conhecidas, suas absorvâncias respectivas e uma reta correlacionando-as. E com a equação dessa reta eu consigo converter a absorvância aqui medida em concentração comum. Expressando o resultado final em miligramas de fósforo na forma de fosfato, de ortofosfato por litro. Miligramas de P tracinho P4-3 por litro. E assim a gente encerra a análise. É uma análise rápida, relativamente simples, mas que requer alguns equipamentos um pouco sofisticados. Um espectrofotômetro e uma bombinha de vácuo. Fora isso, analiticamente é uma análise muito fácil de ser feita.